Tu tá no carro da saúde, tu és o que? Pra tu tá no carro da saúde, tu és o que? É, não pode não. Não, tu é o que? Diga aí. Eu sou gígio. Aí pode tá no carro da prefeitura. E o que é que tem? Ah, é? Hoje é feriado. Aí o feriado pode usar o carro da prefeitura. Posso, pô. Tem que pegar combustível lá em cima. Ah, com certeza. Vai pegar combustível? Não, não recebo salário. Vai pegar combustível? Não, você recebe do estado e não trabalha. Tá o município. Você recebe do estado e não trabalha, vagabundo. Você é um vagabundo. Tá ganhando dinheiro do estado e não trabalha. Pode encher, meu filho. Tu tem quantas, hein? Tu tem quantas, ladrão? Tu tem quantas, ladrão? Tu tem quantas, ladrão? Tu tem mais de cem aí, ladrão? E aí? Eu não tô armado hoje, não. Hein? Hein, ladrão? Ladrão? Não tô armado hoje, não. Ai, menino. Eu ando armado direto, meu filho. Eu ando armado direto. Direto! Eu tenho direito. Eu não sou ladrão igual a você, não. Viu? Eu tenho. Eu não sabia que essa derrota ia lhe doer tanto. Não. Infelizmente, parece que a dor foi grande demais. Ai, ai, ai. Não é porque é pra ladrão. Eu já disse a você, lembra, né? Ladrão é ladrão. Já tô preparado pra daqui a quatro anos, dar uma piaba com mais de quinhentos. Ah! Ei! Você só perdeu R$168. Olha, aquela mulher daquele, a mulher daquele coitada ali que tu prometesse, tá lá varrendo rua. Pede com quinhentos. Varrendo rua. O micaca que tu prometeu a secretaria de agricultura, tu queria botar lá pra água da serra. Aí... Aí você sabe as promessas. Eu sei. Eu sei. Aí compra isso alguma? Tu não compra isso aí sua, você sabe a dois horas. Ah! Sei. Vocês passaram foi quatro anos. Eu sei porque o caba diz. Vocês passaram quatro anos aqui em Tangara, aqui em Sítio Novo, sem fazer nada. Ah, e foi? Sem fazer nada. Isso é o que... Eles destruíram o município. Aí dois mil e cinquenta e sete votos. Todas as máquinas que foram recebidas, acabadas. Eu sou tu, ladrão, que acabou fazendo a chassude. Inclusive a sua propriedade. A fazendo o açude.